Vamos ver como é que está a situação para quem depende do transporte público aqui na capital paulina. Sete e meia da manhã, a partir deste exato minuto, a gente traz para todo o Brasil o nosso primeiro impacto em rede nacional. Aqui estamos Felipe Malta, Darlison Dutra, Dani Brandi e você que está em casa em todo o Brasil. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Se vocês nos permitem que estão em casa, a gente completa uma informação para quem está aqui em São Paulo sobre o transporte público na manhã desta quarta-feira, como está a situação, Dani Brandi. Exatamente, eu desinvestei falando aqui, esqueci da nossa virada, mas é isso. Vamos ver como é que está a situação então do transporte aqui em São Paulo, que está com a velocidade reduzida na manhã desta quarta-feira. Isso aí, pronto gente, então agora bom dia direito. Gente, eu esqueci completamente, estou aqui falando, esqueci completamente da virada de sete e meia e acho que meu ponto não está funcionando, porque ninguém me falou nada. Eu já estou aqui falando, ai eu estou vendo o Darlison falando assim, desesperado aqui. Vamos só explicar para o pessoal que está em casa, a virada de sete e meia é quando a gente está aqui antes para São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Porto Alegre, Belém e outras cidades brasileiras. E agora, quando dá sete e meia, a gente recebe todo o Brasil aqui com a gente no noticiário. Então, bom dia. Então, bem-vindos, a gente segue em frente até nove e meia da manhã, até a hora do Chega Mais. Pois é, a gente vai, obrigada, vivo nele, a gente vai, passou. Sete e meia da manhã.